E aí nós temos também outro tipo de trabalho que hoje em dia que tá valendo aí dentro dessa pandemia que é o Home Office tá Home Office é o trabalho remoto que é você faz o que você trabalha dentro você trabalha dentro da sua casa você tem um acesso à internet o computador e aí você vai fazer ali gerenciar todo o seu dia vendas compras ligações reuniões tá vídeo aulas agora como vocês estão vendo aí tudo isso vai ser o que remoto ou Home Office ok agora o trabalho intermitente o trabalho intermitente é o que tá é um dos mais fortes aí tá com essa reforma trabalhista é eu vou ler até na íntegra para vocês aqui se esse trabalho intermitente porque ele é importante a gente saber tá no contrato de trabalho intermitente os trabalhadores recebem por jornada ou hora de serviço com direito a férias é no caso FGTS INSS 13º proporcionais tá bom nesse regime os trabalhadores são convocados pela empresa conforme a necessidade e pagos por hora trabalhada com base no salário mínimo ou salário e base do cargo então assim esse tipo de 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 contratação aí quebra toda o vínculo que a empresa tem com o funcionário quebra tudo isso deu eu posso eu vou te contratar para trabalhar para mim sobre a o que rege a lei referente ao trabalho intermitente e vai ser assim olha você vai trabalhar aqui segunda-feira pode vir semana inteira semana que vem olha não tô precisando de você pode ficar na sua casa você vai receber só a semana que você trabalhou vai receber décimo receber férias mas tudo mediante aquilo que você trabalhou tá diferente da contratação da CLT porque a da CLT a partir do momento que você é contratado você vai todos os dias trabalhar você vai todos os dias certo e o intermitente não o intermitente é quando ele precisa somente quando ele precisa e você tem que ficar de certa forma a dispor da empresa você vai ficar a dispor da empresa tá porque se ela te chamar você tendo um trabalho um contrato com ela então você não pode não ir você tem que ir certo então esse trabalho intermitente aí é algo assim que que eu penso eu que vai ser uma das maneiras das grandes formas de contratação aí é no Brasil né tá bom aí tem o trabalho eventual o freelance né o freelance é aquele que você vai no dia só só vai no dia entender entendeu você ganha o dia trabalhado a olha eu eu tenho aqui um restaurante eu preciso de um manobrista eu quero um freelance tá então quanto que é o dia o dia é 50 reais então você vai trabalhar vai vai trabalhar chegar lá 11 horas da manhã sai meia noite você vai ganhar 50 reais que é o seu dia de trabalho tá é esse aí não tem vínculo empregatício nenhum nenhum de nada absolutamente nada só é só naquele momento ali mesmo tá bom aí tem um autônomo né que é quando você mesmo é o seu seu patrão quando você mesmo é o dono do seu próprio comércio é ou você mesmo presta serviço para as empresas você tem o autônomo tá bom aí é isso então cada empresa ela pode escolher o tipo dessas aí que eu falei para vocês o tipo de contrato que ela ela vai escolher algum e vai oferecer as vagas né para os seus seus funcionários falando de empresa é importante entender uma coisa também existe a limitada que é ltda essa limitada ela não tem assim um valor de entrada nem de saída você pode ganhar por exemplo milhões por mês é limitada aí nós temos a me a me é microempresa tá a microempresa é ela já é me já 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 é uma microempresa você já pode ter alguns funcionários a ltda pode ter diversos funcionários a me pode ter alguns funcionários também e aí essa me essa empresa ela ela vai fazer o que ela é a microempresa que a gente chama existe depois já dessa existe a mei a mei já é o que é um teto de até cinco mil reais tá bom até cinco mil reais e eu vou até eu vou quero até que vocês pesquisem isso vai ser a lição de hoje é quantos funcionários até quantos funcionários uma empresa de e-mail pode contratar até quantos funcionários uma empresa de e-mail pode contratar eu quero que vocês pesquisem é o que uma empresa mei até quanto eu falei aqui né até cinco mil reais né mas eu quero que vocês pesquisem por exemplo o que que uma empresa qual que é a diferença da empresa mei para empresa mei por exemplo as diferenças da empresa mei da empresa mei e da empresa ltda a limitada tá bom essa liçãozinha que eu vou passar para vocês é e aí pessoal nós temos essas tipo esses tipos de empresas aí certo bom então hoje por hoje é praticamente isso que que eu ia passar para vocês tá eu acho que tá bem assim explicado muito bem explicado né assim qualquer dúvida vocês podem me chamar tá e aí a gente falou os tipos de contratação né eu entrei mais a fundo nesse tema eu pedi para vocês pesquisarem a respeito e hoje eu estou eu mais a fundo esse tema aí na próxima aula a gente vai ver como que se dá essa contratação tá eu falei alguma dei algumas dicas hoje de como funciona isso mas na próxima aula vou explicar mais ainda é como que vocês é por exemplo preenche um contrato de trabalho como que vocês por exemplo a gente vai fazer alguns exercícios aqui de preenchimento de preenchimento de documentação certo que tipo o que que o que que cada documento por exemplo para que serve cada documento vamos falar de maneiras bem assim sucintas a respeito de todos os documentos que uma empresa pede né vou contar de um caso aí que é engraçado mas ao mesmo tempo triste né de uma pessoa que de um funcionário que foi que pediram para ele por exemplo uma questão de de ele tinha que tinha que pegar um documento para mostrar que ele morava naquela casa tá e aí ele não entendeu como funcionava isso certo então a gente chama comprovante de renda de residência né o tal comprovante de residência para mim é um comprovante de residência então vou até contar uma situação pra vocês referente a isso tá bom gente muito obrigado espero que vocês tenham aí compreendido bem façam lição de casa mandem pra mim tá bom qualquer dúvida estou à disposição gente muito obrigado tchau tchau